Uma história de 115 anos como a primeira cooperativa da América Latina. Este é o Cicred que está na sua 25ª edição daqui da AgriShow em Ribeirão Preto em São Paulo. Então este ano está sendo disponibilizado 100 milhões de crédito rural aqui na feira. E a gente está aqui com o Sila Souza, que é um dos gerentes, que vai nos explicar ao que se deve esse investimento, essa liberação desse valor, que é praticamente o triplo do que foi liberado na edição passada. Perfeito. Na edição passada foram disponibilizados aproximadamente 35 milhões. Este ano a gente vem com uma estrutura maior, mais adequada, para melhor atender o nosso associado que transita aqui na feira. E com isso a gente reservou aproximadamente 100 milhões de reais para atender as demandas e necessidades dos nossos associados. Este montante vem muito em linha do reflexo que vem acontecendo na volta do investimento no campo, na volta do investimento no agro, sobretudo as linhas de investimento de longo prazo. E o Cicred foi considerada a terceira instituição com maior volume de negócios em crédito rural. Como é que vocês estão desenvolvendo esse trabalho? E se teria por conta deste resultado que estão expandindo 40 agências aqui em São Paulo? Legal a pergunta. Essa posição de terceiro lugar, ela é uma consequência. Não é esse o nosso foco, não é isso que a gente mira. É óbvio que quando acontece a gente fica satisfeito. O nosso objetivo, a nossa meta, vamos assim falar, é atender integralmente a necessidade do nosso associado. Ao atender o nosso associado, nós alcançamos a terceira colocação do crédito rural no nível nacional. Mas poderia ser a quarta, poderia ser a primeira, não é isso que a gente mira. O que a gente mira é buscar atender integralmente o nosso associado. Ao atendê-lo, a gente está conseguindo também ter uma boa projeção ainda nacional. Quantos associados hoje tem no Cicred e qual é a margem que representa os associados que são produtores rurais? Ok, nós temos aproximadamente 3,7 milhões de associados no Brasil, vinculados ao Cicred. Em torno de 18% são associados do segmento agro. Isso dá aproximadamente 600 mil associados. E o que vocês estão trazendo para essa edição aqui da Expo Direto em relação ao crédito? Além desses 100 milhões, como é que está podendo ser investido? Pelo Pronaf ou outras taxas agrícolas também estão sendo contempladas? Perfeito. Além dos 100 milhões, a feira é muito forte na finalidade de investimento. Então o Cicred, obviamente, assim como as demais instituições financeiras, disponibiliza essas linhas de longo prazo, de BNDES, fundos constitucionais. Também, se for necessário, recursos próprios das cooperativas. E a gente tem um portfólio completo de soluções e produtos financeiros, como consórcio, seguros, para atender a necessidade do nosso associado. Ou seja, a gente está trazendo para a feira um ambiente de agência. Aquilo que o nosso associado precisar ir procurar, ele vai ter aqui. Muito obrigada, Silas. Parabéns e excelentes negócios aqui na AgriShow. Sou Thaís Teixeira, portal AgroLink.